Vou contar a verdade, hein? É que até agora foi só mentira. Eu tinha o Mini Cooper. O Mini Cooper e tal. E atrás tinha GB, que é Grã-Bretanha, que é um carro inglês. E todo, meu, todo bonitinho, com enfeite e tal. O Vesgo se apaixonou pelo carro. Falei, meu, puta, eu adorei o carro. Esse GB aí atrás é Gabriela Batista, o nome da minha mulher. Falei, é isso mesmo. Pus por isso, pus por isso, imagina. Pus por isso? Eu vou tirar o desenho do cara, né? Ele falou, vou pagar esse carro aí. Mas você vê como o Vesgo é bobo, né? É total. Não, porque se encontra um amigo que fala, não, eu botei aqui porque é siglas inicial da sua mulher. Fala, o que é isso, palhaço? O que você conhece ela? Quando eu comprei esse carro, eu pensei em vocês. Pus GB, cara. Aí, beleza. Ele fez uma proposta boa lá, vendi o carro pra ele. E na reunião do Pânico, depois a gente fala mais das reuniões, ele comprou o carro. E, pô, ele chegou na reunião com o meu Mini Cooper. Aí todo mundo, ué, caramba. O que é isso? Novo casal. E ele, em vez de falar que comprou, porque no Pânico tinha esse negócio, ninguém podia mostrar que tava bem. Ah, de grana, nunca. Porque tinha um negócio, depois eu falo. Tá. Ninguém tinha que mostrar que tava bem. O único que mostrava era eu, por isso fui despedido. Aí, chegamos lá, ele chegou o carro, e eu cheguei depois dele. Quando eu cheguei depois dele... Chegou com outro carro, ou não? Com outro carro. Tá. Aí cheguei o... O Alan falou assim, o Marcelo. O Marcelo. O Marcelo. Oi, aí, é, quero conversar com você o negócio aí. Depois daqui da conversa. O Alan. Foi, opa, Alan, lógico. Aí foi, tal, não sei o que. Eu não sabia de nada, só cheguei. Todo mundo foi pra lá, tal. Depois a gente pauta, né? Demora pra caramba, tal, não sei o que. Vodka, reunião. Saímos. Água, quer dizer. Aí a gente saiu. Falou, Marcelo, vem cá. Deixa eu te falar um negócio. Você sabe que quem te contratou mesmo no programa fui eu, né? Sim, Alan. Sei, pô. Por que você deu um carro pro Vesgo e não pra mim? Nossa, cara. Agora, ele achou que você tinha dado o carro pro Vesgo. Tem bem um carro pro Vesgo? Sei, tá louco. Você enganou o Vesgo e ainda... Não, mas isso foi a história que chegou lá. Eu tô aqui pra falar... A galera achava que ele tinha dado. Até hoje. Ele deve estar assistindo agora achando que é mentira. Mas a gente sabe que foi dado. O Vesgo falou que foi dado. E eu falei, cara, foi vendido. Mini Cooper dado não se olha os pneus, né? Os pneus. E assim que entrou o dinheiro... Você vendeu muito barato pra ele? Não, vendi bem. Vendeu bem. E assim que entrou o dinheiro, meu pai falou assim, foi eu que te dei, né? Não ganhei nenhum real. Perdi meu carro. Ainda saí como o cara que tinha dado o carro pro Vesgo. E aí o Vesgo... E todo mundo ficou chateado. O Vesgo falou pra todo mundo. Que ele só deu o carro pro Vesgo. É. Pros outros não deu. Não dei pro Alan que me contratou. Não dei pro Daniel que me ajudou pra caramba. E o Vesgo até hoje fala, ele me deu. Ele finge que me deu. Inclusive, a gente pensa em entrar na justiça pra cobrar esse carro antes de você. É isso daí, né? Direito adquirido. Se um ganha, todo mundo ganha. É lógico. Aí eu falei, Alan, deixa eu te falar um negócio. Eu não dei carro nenhum. É um mini pra mim, cara. Agora, se você me der um aumento, eu posso te dar um carro. Não, falei isso não. Falei, Alan, eu não dei. Não, pô, tá estrela a história. Pô, eu que arrumei tudo pra você. E foi mesmo. Eu agradeço, Alan. Mas eu não dei o carro, Alan. Tô te falando. O Alan, vem aqui um dia comigo. Alguns acessórios eu dei. Eu tenho uma luz. Mas foi foda, cara. Cara... Até hoje acham que eu dei o carro pro Vesgo. Ele deu. Falam que você deu o carro pro Vesgo, que você pagava pra aparecer e... O meu pai falava assim pra mim. Filho, um dia vão te sequestrar e não vai ter o dinheiro pra pagar. Por que eles acham? Porque achavam que eu era rico pra caber. Eu era pouco rico, não era muito. Mas que você demonstrava, aparentava, né? Mas é que a brincadeira era essa. Até hoje tem um resquício, eu brinco um pouco. A brincadeira era essa. Ah, o Marcelo tem grano, o Marcelo tem grano. Eu era o que... Cara, eu ganhava... Eu e o Gui Santana, nós éramos os que menos ganhavam. Aí depois entrou o Eros. Mas tô zoando. Depois entrou a Sil, que jogou lá pra baixo. É, jogou. Eu fui o pior salário do pânico. Foi, não foi? Tô fazendo origami aí. O que que... Nervosa.